Vale a pena saborear o que o dia tem de mais gostoso Viver cada momento, sempre um mundo novo Nessa quarta, no Del Moro, Costela Janelão Bovina, vinte e seis e novento quilo Cochão Duro Bovino, trinta e nove e noventa A Sem Bovino Reserva, vinte e seis e noventa Paleta Bovina Reserva, vinte e nove e novento quilo Skol Palito com quinze, trinta e quatro e trinta e cinco Del Moro, todo dia, seu